Esperamos o cara da Redoft, usando um back air, Pear. O single F que não conecta, não tem mais. É, é, um jab. Eu acho que ele queria fazer um back air do local. Acho que o Dark precisa dele para a Redots e ele faz um pouco. É, ele é diferente. Por enquanto, porque não me saibam. O Zek trocou o Vox depois do quarto tempo, eu acho que tem que ver isso lá no Life, mas o Netanite é um power base. Ele trocou o Vox, ele viu muita gente jogando, o Zek foi desculpado. O Netanite é bem. Mas é, o Zek começou melhor na partida, mas o Vibas trouxe a Let's go. Aquele bondinho ali, o Zek acho que ele é muito ganancioso, né, se eu for de fora da loja. É, o cartão é que você cai do setor dele e cai no meio da loja. Algumas vezes eu já vi a gente não fazer isso. Ele é o fim do caminho. Nossa, vamos lá viver a Hour of Shield ali. Eu vou jogar a Hour of Shield. Faz o Zek. É difícil de dar, que eu sei que o Zek não vai fazer. Faz o Zek. Faz o Zek. Calma o LV. O que é que eles vão fazer? Eles passam de peitinho, eles vão destruir as armas. É só pular. Na verdade eu acho que se ele está em exercício, ele pega. Se ele está em exercício, ele pega. Ele passa muito bem. É, eu percebi que parece que está feito muito mais. Está correndo em direção, pulando, ele não está... Ele não está agindo, também não está formando muito. Não, não. Não, não. Não, não. Pena. Não sei se eu vou voltar. Eu acho que o meu poder pode me ajudar. O poder do carrinho, eu recupero bastante. Você é a estrela desse cara? Eu sim, esse é o meu saga. O meu saga? É, eu acabei de perder o campeonato. Perdeu. Perdeu o campeonato. Perdeu o Salsa. Perdeu o Salsa. Agora, eu assumi o posto do Salsa. Quer dizer, eu quero falar isso porque eu ainda acredito no Salsa. Nossa, o Salsa não tem número, entanto o PSH, no último tempo, eu sei. Muita gente está melhorando o nível do que a gente está pensando. É, o Salsa de... A gente está movendo a gente a tempo, mas a gente não está importando muito. É, o... É, o... É que o Gigas está... Estou usando muito... É, ele está com muita seita. O Salsa. Está dando certo. Eu sei que o Grab não é uma das melhores do Salsa de Júnior, mas ele podia usar mais. Eu não vi ele usar nenhuma vez. É, é uma bosta mesmo. Foi uma daeria do Salsa de Júnior melhor dengue. Ela só deu não iria levar o Salsa de Júnior. A pegamento é só dar de pum veta, não é? Mas scent não iria pegar... Por que Reverse? O Salsa, o T5 é muito bom. O pesquisa? O Salsa, meu gonfiado, não é sozinho. Eu vou dar um dedo no Metal Light, que às vezes não perde o segundo golpe de resumo. É isso o negócio de ver no Metal Light no track, apesar de eu tomar bastantes golpes, você dá um dedo no Metal Light. Eu vou dar um dedo no Metal Light, que eu vou dar um dedo no Metal Light. Parece uma opção muito assim, de esperar que funcione essa... É, às vezes manda bem. Vamos ver agora como ele consegue aproveitar o game. Ah, o boss também é arriscado? É, ele tem como... Ah, o que é que... a carca não caiu. Eu não entendi que o Zack foi muito arriscado e ele tá atrás da partida. Ah, esse da hora que boa. É... Tem alguns momentos que não tem Hitbox. Às vezes... Ah, ele é difícil tocar? É... Não consigo tocar. Liga-se a favor de mim. Só botar aqui. É, não tô botando aqui. Volta ou... Volta? Meu Deus. O Liga só mais soltando Hitbox. Os dois são muito com medo de chegar perto, que é a maior parte do tema. Não tem que ser. Liga-se a gente só um do caminho até agora. Bom, bom Vivercraft. Agora ele pegou o Red, copiu a plataforma... É, usou o... Não tem que ser ir atrás, mas um do tempo não tem tudo mal... Não tem que estar atrás que eu não tô não. Com certeza. Liga-se... Aqui no ovo... O Zack foi esperando ouvir os desses. Já mudou. Ele tritou. É isso. Não foi isso. Pô, vai! Fala-se. Pô, vai! Pô, vai! Eu vou jogar... Eu vou jogar card aí. Tchau, tchau.